Boa noite galera, tá começando mais um set aí de Funk Lite, galera se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, bora vamos dançar, arraste o sofá, aumente o volume, vamos dançar. Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, finge que não entende nada, ai meu Deus, me dá certa paciência, vou precisar de coragem. Não é seu lado, eu sou tão forte, não me deixa de ser forte, não é o que mente, não é o que longe, não fica mais decisão. E o poder de os caras me tentam que mexer com dia, eu vou deixar algum exemplo, eu vou deixar fugir, vai dananananam, não assim é bom, Coloque o capacete, só que vem atrás da uma, atrás da outra Se é meu tudo, vira o meu mundo Se eu tô com a de perigo, o mundo para A vontade não passa, pra não ficar gelável O dia todo é meu, vira o meu dor Se eu tô contigo, devo parar A vontade não passa, pra não ficar gelável O dia todo Na pista com DJ Marcos Tadeu Entre e fique à vontade Quem é das antigas sabe essa, hein? Caso do acaso, bem marcada em cartas de tarot Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim Sempre ao meu destino que sofreu, ele nos preparou Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas Tava assim Na pista com DJ Marcos Tadeu Entre e fique à vontade Caso do acaso, bem marcada em cartas de tarot Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim Sempre ao meu destino que sofreu, ele nos preparou Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas Tava assim Na pista com DJ Marcos Tadeu Entre e fique à vontade Coloque o capacete Coloque o capacete Só vem pedrada Uma atrás da outra É só dizer Se ela dança Eu danço Se ela dança Eu danço Se ela dança Eu danço Falei com o DJ Se ela dança Eu danço Se ela dança Eu danço Falei com o DJ Pra fazer diferente Vou taxar pra frente Pra gente dançar Me diz quem é a menina que dança e fascina E alucina querendo beijar Ela dança, eu danço, balancei no balanço Desce doce recanto e me faz cantar É quando eu te vejo, esperto desejo Eu lembro do seu texto e não paro de sonhar Ela só quer me beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Vem me ver esse som, eu te proponho Até suponho, vai se apaixonar Na pista com o D. Marcos Tadeu Eu falei que é uma melodia que te faz dançar Eu vi a teio no teu cu, cumprir o teu gosto E me desenho no teu rosto, só vai te beijar Dê uma chance, essa dança e lance Vai virar um bom você, a gente vai namorar Ela só quer me beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Ela só quer se beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Ela só quer me beijar, 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 beijar Eu viajava o mundo e as sete seas Todo mundo está procurando por algo Eu sei de, sei de nada E ela me viu na rua da água Portando, portando, portando Pelo bem, um pouco distante Desatisfaz, dona onda, dona onda Tipo Hollywood Seuchtar la vista vai por cima Toma, 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 toma Seuchtar la vista vai por cima Simba, toma, 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 toma Toma, 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 toma 1, 2, 3, 3, 4, 5 Da pista com o DJ mais custadeiro Entre e fique à vontade Na pista com o DJ Marcos Tadeu Entre e fique à vontade Entre e fique à vontade Entre e fique à vontade Faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia E eu não teria história pra contar E quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Já tossi um uísque e água de coco A porção de exato no seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Sem café Bate aqui no chá Que é pra relaxar E te deixa louca Sem café Bate aqui no chá Que é pra relaxar E te deixa louca Que é pra relaxar Na pista com o DJ Marcos Tadeu Vem aqui e fique à vontade Na pista com o DJ Marcos Tadeu Entre e fique à vontade Que eu já tô fazendo Fato, fato, fácil Então Tá ok Mas o que quiser fazer Loja, 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 loja Boja, tá subindo Mas o que quiser fazer Faz você Quirí hoje é tão passeio Fato, fato, fácil E t'ama Tama, t'ama Tama, t'ama Tama, t'ama Toma, t'ama Toma, toma Tama, t'ama Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E fique à vontade.